Sejam muito bem-vindos ao canal Leandro Júnior Rosa Deserto. Hoje nós vamos fazer um transplante de plantas raríssimas que são transplantes da Nova Tanzânia, que é uma espécie, Nova Tanzânia é uma espécie de Rosa Deserto. Vou fazer o transplante aqui, mas o principal do vídeo de hoje não é isso. O principal do vídeo de hoje é o nosso bate-papo sobre substrato. Então a gente vai fazer o replantio. Durante esse vídeo eu vou dar muitas e muitas dicas sobre substrato, sobre os elementos do substrato, sobre drenagem, sobre adubação de substrato, sobre replantio, sobre levantamento de caldex, sobre replante de torrão e tudo mais. Então são muitas dicas num vídeo só. Então assista aí até o final. E para que você não esqueça, deixa logo o like aí, tá? Deixa logo o like, a gente está sempre com conteúdo novo. E para você que quer conteúdo desde o comecinho, que quer aprender tudo sobre Rosa Deserto, nós temos o nosso super curso, o maior e melhor curso de Rosa Deserto do Brasil. É só clicar aqui em um dos links aqui que está na descrição do vídeo, tá? Se você ainda não é membro, seja membro do canal. E é isso, vamos lá, que tem muita coisa para aprender hoje. Vamos nessa? Então hoje, pessoal, hoje eu vou mostrar aqui para vocês três elementos que eu gosto muito de usar nos substratos. Um é a catanduva, que é a folha já bem seca e uma árvore nativa aqui da região, tá? Leudo, por que que qualquer planta serve? Não, aí você vai ter que fazer o teste, né? Porque eu não conheço todas as plantas de outras regiões e tal. Eu só sei que essa planta aqui já foi feito o teste, né? E ela não apodrece, ela não apodrece. A folhinha dela vai se desfazendo, vai se desfazendo e vira um pozinho e se decompõe. Diferente de alguns outros tipos de folha que eu fiz o teste e apodreceu. Por exemplo, a moringa, né? Eu tenho ali o pé de moringa e teve uma época que eu tirei a folha, várias folhas, para fazer um substrato, para fazer um teste. Antes de fazer o substrato, ela apodreceu fora, né? Então, foi, choveu, molhou e ela ficou podre, ficou uma melequeira. Então é um tipo de folha que não serve. Tem que ser uma folha da qual, quando molha, a água passa direto. Não fique, não fique acumulando, tá? Outra dica é que esses galhinhos, ó, não é muito interessante não. A gente tira os galhos, tá? A gente tira os galhos e deixa só as folhinhas. Tá bom? Essa é a catanduva. Vocês podem dar uma pesquisada no Google. Tem um vídeo aqui no canal falando só sobre ela, tá? E aí tem outro elemento. Vou até me sentar aqui no chão. Tem um outro elemento muito bom que eu uso em substrato, que é a bagana. O que é a bagana, né? A bagana é a palha da carnaúba triturada. Palha da carnaúba triturada. Olha só como é que ela é, né? Leudo, onde eu tenho, não tem bagana, né? O que é que eu posso estar usando? Aí você pode estar usando palha de alguma outra palmeira, né? Triturada, seca. Primeiro ela tem que estar bem seca. Depois tem que estar triturada, tá? Ó, bem sequinha, tá certo? Depois triturada. Aqui a gente encontra muito, aqui no Nordeste. Então é mais fácil a gente encontrar a bagana. A gente, nos gardens, né? Nos jardins, onde vende planta. A gente sempre compra um saco de bagana. E é baratinho. Dez reais a gente compra um saco de bagana. É um saco grande, né? E tem aqui o nosso velho e bom carvão triturado. Né? Carvão triturado. Também a gente vai utilizar. Tá? Leudo, não tô vendo que tô utilizando areia. Pessoal, às vezes eu uso areia, às vezes eu não uso areia. Por que, Leudo? Depende muito. Quando eu tenho aqui, né? Quando eu tenho areia, aí eu uso. Ou, é... Tem gente que não gosta de usar areia. Eu gosto de usar areia. Só que no momento, nesse transplante específico, eu não vou usar. O pessoal fica com mil indagações, né? Perguntando, vixe, por que o Leudo às vezes usa, às vezes não usa. Pessoal, areia é bom. O único problema da areia é que a areia pode estar contaminada e tal. Assim como também esses elementos aqui. Dentro dessas folhas pode ter algum fungo, alguma coisa que também pode contaminar. Né? Então, pra quem diz isso, pra quem fala da areia, é porque não conhece de defensivo. Porque é só colocar um defensivo, né? Um fungicida. Depois que replanta a planta, que é a primeira rega. Você rega com sercobim ou casumim. E já vai matar ali a bactéria, o vírus e etc. Ok? Então, a primeira rega que a gente faz na planta, depois de um replantio, é com fungicida, pessoal. É com fungicida. Fungicida sistêmico. Pode ser o sercobim. Pode ser o aliete. Pode ser... Tem tantos no mercado. Metil-tiofam. Certo? Tem alguns... É... O casuminho. Que também é bactericida. Tem vários. Tá? E aí, a gente utiliza também o carvão triturado. O ideal, pessoal, é que não tenha muito pozinho, né? Que seja mais dos pedacinhos mesmo do carvão. Então, além desses três elementos aqui, eu vou utilizar aqui a fibra do coco. Porque senão, pessoal, vai ficar muito drenante, né? Então, a fibra do coco... Olha aqui, né? Aqui a fibra do coco, ela tá um pouco úmida. Tava ali. Aqui a fibra do coco em pó, tá? Que a fibra do coco em pó, ela é muito bom pro enraizamento da planta. Mas ele... Ele... Ele retém líquido bem legal, tá? Por isso que, às vezes, as pessoas gostam de germinar sementes na fibra do coco. Leandro, dá certo só na fibra do coco. Eu não acho o substrato carolina. Dá certo germinar só na fibra do coco? Dá certo sim, viu? É muito bom. Então, ele sustenta bem a umidade. Se eu colocar só esses três, ó... Um, dois, três... Vai ficar tão drenante, tão drenante, que vai ficar difícil de segurar a água. Então, você vai precisar aguar todo dia, né? Bem aguado. E mesmo assim, pode ser que fique seco rapidamente. Então, a gente precisa de algum elemento também que segure um pouco a água, tá? Então, a fibra do coco, ele segura legal a água, a umidade, né? Fica ali úmido por um tempo. Então, vamos lá misturar. E aí, depois eu vou falar sobre... Vou falar sobre a adubação que a gente vai fazer, tá? Quero deixar um grande abraço pro meu amigo Jerônimo. Que eu vou plantar nos vasos que ele fez, ó. Jerônimo aí, que é membro do canal, que tá nos grupos. Que a gente fez um vídeo, ele ensinando a fazer esses vasos, tá? Tem um vídeo no canal muito lindo. Ele ensinando a fazer esses vasos passo a passo. São vasos de cimento, tá? Cimento com isopor. É leve, é resistente. É ótimo esses vasos. Ótimo. Ele fez cinco furos, ó. É ótimo, é ótimo, é ótimo. Além de lindo, né? Feito à mão aí pelo meu amigo artista, né? Jerônimo Schaefer. Então, grande abraço aí, viu? Jerônimo. Então, nós vamos plantar as plantinhas aqui. Vamos pegar as plantinhas ali pra gente ver. Aí depois a gente vai fazer aqui o substrato. Vamos falar sobre a adubação. Por isso que eu disse. Fica aí até o final, que tem muita dica. Tá? Muita dica legal. Está aqui as novas tanzanhas. As bichinhas. Olha só. Vamos fazer o replantio das três. Vamos levar lá para duas aqui de uma vez. Vai ficar lindas ali naquele vaso. Né? Então, pra um vaso tão lindo, precisava ser umas plantas bem especiais, né? Então, a gente vai replantar as novas tanzanhas. Observem, pessoal. Aqui a nova tanzanha. Ó, estou dando um grau. A gente pintou aqui as paredes. Aí pintamos aqui os nossos cogumelos. Está tudo novinho. Estamos renovando tudo aqui no jardim. Mudando algumas plantas. Agora tem umas grandonas que estão aqui. Está ficando legal. A gente levou muita coisa para a floricultura. Mas ainda tem muito jarralinho para levar. Então, olha só. Olha só essa nova tanzanha, pessoal. Vamos ver como é que elas vão ficar, né? No vaso. Então, vamos começar aqui a fazer o replantio. Uma parte de carvão estruturado. Uma parte de bagana. Uma parte de catanduva. E vou colocar também uma parte de fibra de couro. Olha, já meia parte de fibra de couro. Não vou colocar uma. Vou colocar só meia. Tá? Só para segurar. Vai ficar um substrato bem leve, pessoal. Bem levezinho. Eu, se tu quisesse colocar areia. Pronto. Aí colocava também uma parte de areia. Que aí não ia prejudicar, não. Tá bom? Não vai prejudicar. Vou colocar uma partezinha de areia. O substrato está... Está bem top. Agora vai ficar muito drenante, né? Tem que ter cuidado. Um substrato muito drenante também. Porque, às vezes, você passa... Dois, três dias sem aguar. Tanto que a menina fica com muita sede. Sofre muito, né? Então... Aqui a gente vai... Tem uma dica, pessoal. Uma dica super importante. Para quem gosta de utilizar muito carvão. Né? Olha, se liga na dica. Se liga na dica. Quem utiliza muito carvão, muito carvão, Precisa estar atento ao fósforo. Ao fósforo. Ao nutriente fósforo. Porque o carvão, ele vai absorver o fósforo. Ele vai indisponibilizar. Ele vai deixar difícil da planta absorver o fósforo. Então, se você usa muito carvão no seu substrato, Você deve utilizar bastante fósforo. Tá? Então, é o que a gente vai fazer aqui na nossa adubação. Tá bom? Na nossa adubação. Então, pessoal. Fui pegar ali, ó. Fusion, né? Então, vou colocar esse... Esse... Fusion. Aqui no nosso substrato. E vou colocar também... Super fosfato simples. Vou colocar também o super fosfato simples. Um pouquinho de super fosfato, tá? Então, coloquei... Uma mão... De fosfato. E vou colocar aqui... Do super fosfato simples em pó. Tá rasgado aqui. Vou colocar aqui mais ou menos... Umas... Três colheres. Ok? Super fosfato simples. Em pó. Vamos continuar misturando aqui. Então, eu coloquei fusion e super fosfato. Nessa mistura. Ok? Nós vamos fazer a plantio. Colocar aqui. E vamos colocar aqui em cima... A planta, né? Eu vou fazer assim. Eu vou abrir... E vou tirar aqui... Com o torrão, tá? Amassadinho aqui. Estou tirando aqui com o torrão. Ó. Ó. Quando... O replante de torrão é assim, ó. Olha como é que tá as raízes, ó. Né? Já tava lá no fundo do vaso, já. Então... Vamos fazer o replante de torrão. E aí... A gente vem só... Complementando aqui... Com o substrato. Com o substrato. Vamos lá. Prontinho. Já tá... Replantada a nossa nova Tanzânia. Olha que coisa linda. Nova Tanzânia... Replantada com sucesso. Tá? Vamos pra próxima. 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 Olha só. Nova Tanzânia. De semente, viu pessoal? Nova Tanzânia. De semente. Olha só. Coisa linda, ó. Olha só. Olha só as raízes, ó. A gente vai colocar ela aqui em cima. E vamos só completar com o nosso substrato. Lembrando que a adubação aqui foi feita apenas, apenas com fuso e super fosfato simples. Nada mais. Tá bom pessoal? Super fosfato simples em pó e fuso. É o super fosfato simples. Ele já tem o enxofre e o cálcio, né? Enxofre e o cálcio. E o fúzion, além do fósforo, né? Tô falando além do fósforo, viu pessoal? Claro que o super fosfato tem fósforo, né? O fúzion, ele tem vários micronutrientes, tá? Vários micronutrientes. Né? É... O zinco, né? Molibdenho e outros tantos. Então o fúzion é fósforo mais micronutrientes. Show? Falta só um. Mas aí eu vou fazer mais substrato aqui pra gente finalizar plantando as três, tá? Mesmo esquema. Um monte de fúzion. Tá? E o super fosfato. Cadê o super fosfato? E o super fosfato. Mais ou menos umas três colheres que eu coloco aqui. Umas três colheres de sopa. É porque aqui eu tô fazendo o olhômetro, né? É isso, vai. Agora misturar. Umas três colheres que eu coloco aqui. E aí Vamos trazer a nossa outra nova transânia. Olha só. Essa aqui vai ficar linda. Olha como é que ela tá. Né? Aí aqui a gente vai fazer o transplante de torrão. Também. E aí a gente não identificou nenhuma coxanilha de raiz, né? Porque às vezes quando a gente tira do torrão, ele já identifica. Às vezes a gente não identificou. Então A gente Desse que replantiu assim. Simples. Tá? Olha só. Coisa linda, né? E aí Como sobrou substrato Eu vou replantar Os enxertos da nova Tanzânia. Olha aí, pessoal. Os enxertos da nova Tanzânia. Né? Ó. Olha isso. Né? Que eu enxertei, ó. Na verdade, na verdade Eram quatro. Eram quatro plantas daquela ali, né? Quatro. É E aí As pessoas me ofereceram até mil reais Por uma planta daquela ali Não, não, quero não. Porque demorou tanto Eu comprei dez sementes Aí só sobrou quatro Só sobreviveram quatro E aí As pessoas queriam me comprar Eu disse Não, não, vindo não. E aí não vendi. E aí Um apodreceu, né? Dizem que Existe em olho gordo Mas Eu preferi não acreditar nisso E aí Uma delas apodreceu Só que Deus é tão maravilhoso Que quando ela apodreceu Eu cortei o galho E fiz esses cinco enxertos E todos os cinco Pegaram Todos os cinco Pegaram Né? Então tem os cinco enxertos Da Nova Tanzânia E aí eu vou replantar Agora Naquele substrato aqui, ó Observem como é pobre É só carvão e areia, ó Pobre Aqui não tem nutriente nenhum Então agora A gente vai botar elas Pra florir Aqui foi um enxerto de garfagem Tá bem tosco aqui, né? Então vou colocar elas Pra florirem E depois que elas florirem Aí a gente vai Polinizar aí Umas com as outras Pra gente ter Bastante sementes, né? Então a gente vai polinizar Entre as cinco aí Vamos colocar elas Pra florir, né pessoal? Vamos lá Virar a câmera aqui Olha só Vamos fazer a mesma coisa Tá? Só que eu vou botar menos Menos substrato Porque Aqui, ó Tem areia, né? E aí eu não sei Se vai sair o torrão Não, não sai o torrão Né? E aí eu Vou replantar Olha só Pessoal Olha só Apodrecendo, ó Tá vendo? Começo de um podridãozinho Começo de um podridãozinho Tá vendo? O que fazer? Tô raspando aqui Com a unha mesmo Tirando toda essa parte Preta Na verdade Se a gente observar bem, ó A raiz tá uma boa parte podre Então o que é que eu vou fazer, pessoal? Essa aqui Eu não vou replantar de imediato Essa aqui Não plantarei de imediato, né? Se a gente Por mais que a gente Tire essa parte podre Se a gente replantar imediatamente Essa parte podre pode aumentar Certo? Então a gente vai cortar Ali Vamos lavar com estilete Cortar Colocar de molho No fungicida Tá bom? E só depois Que a gente vai replantar Depois de uns três dias Então vamos ficar em quarentena Essa aqui Vamos pegar outro Ó, pessoal Isso aqui É um perigo Grande Dá pra ver aí Aqueles caramujos Vinho Transmissor de fungo Tá? Transmissor de fungo Vamos pra próxima aqui Tá bem enganchada Essa aqui Vamos virar Eita Olha só Essa Essa planta Olha só Essa raiz Essa aqui Parece que não tá Ó, essa aqui É comida de caramujos Caramujos como? Essa aqui Parece que não tá Com podridão Então eu vou fazer O replantio dela Tá? Não Não tá com podridão Nas raízes Todas essas Ó Opa Olha só O que é que pareceu aqui Ó Opa Isso De uma podridãozinha Aqui, ó Uma raizinha Essa aqui Também Eu vou lavar E vou deixar em quarentena Será? Meu Deus Estão todas assim Vamos ver Vamos pegar a próxima Foi até bom Foi até bom Fazer esse vídeo Porque aí a gente vê, né Que é que tá precisando ser feito Ó Essa aqui Raiz podre Olha só Ó Observem bem Ó Ó Observem Começando também a podridão Não tem problema Vamos tratar de todos Momo Olha só Tô tirando aqui Rapidinho assim Com a unha Só pra vocês verem Tá, pessoal Então Essa aqui também vai precisar Ficar em quarentena Vamos agora pra outra Essa aqui Essa aqui, ó Tá com coxonilha de raiz De longe a gente vê Ó Quando tira o Tá vendo? Dá pra ver aí Coxonilha de raiz Aqui, ó Mas se não tiver podre Nada podre Eu vou replantar E depois eu passo O Velho e bom Evidência Que é um inseticida Que acaba com as coxonilhas de raiz Rapidinho Pelo menos Essa aqui parece Não ter nada podre Essa aqui parece Não ter nada podre As coxonilhazinhas Mas Fácil de resolver Não tá tão infestado Né Parece que tava muito tempo Nessa areia, pessoal Tá sofrida, né E a areia é um produto inerte Não tem nutriente A gente precisa Tá fazendo adubação Em uma correria tão grande Com a história da Dessa Da floricultura, né Que eu acabei que Olha só Que planta magnífica Então Então Essa aqui vai dar certo E nós vamos fazer Nossa plantinha Só vamos colocar aqui E vamos Completar Com o nosso substrato Mega power Pessoal Outra dica Outra dica Substrato Essas areias aqui Ó Esse aqui ninguém usa Tá Olha aí Tem pedaço de 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 raiz, né Então Esses pedacinhos de raiz Apodrecem Isso do trato Fazendo com que O risco de apodrecimento Seja maior ainda Então Prontinho Prontinho Prontadinho Né Aqui eu vou colocar Umas pedrinhas Pra ficar o jarro bonito E tá ok Vamos ver só a última Pra gente finalizar o vídeo Aqui E depois Aqui no vídeo Tem várias dicas Sobre como Cuidar de plantas Com podridão Né A gente tem Três ali Que tá assim No comecinho Da podridão Que a gente vai precisar Tratar Tá bom Então Vamos ver Vamos ver a última Vixe Essa aqui saiu Foi por tudo Olha só O buraco Que tem nela Pessoal Eita Essa aqui Tá Bem sofrida Quando eu puxei Ela já saiu Ficou a metade Da raiz Aqui dentro Então Vamos também Lavar E Cuidar Delas três Tá Então vamos Ó Não Tô passando a unha Aqui pra que vocês vejam Mas tudo isso aqui Vai ser cortado Tá bom Pessoal Lavado Cortado Colocado de molho Caso E elas vão se recuperar Tá bom Isso aí pode ter certeza Esse aqui tá mais Mais sofrido Então das cinco E cinco cheias de Nova Tanzânia Somente um Não estava com podridão Pra você ver né Se a gente demora muito Pode ser a pessoa mais experiente do mundo Se você demorar A fazer replantio Essas plantas estavam mais ou menos Um ano aí Sem mexer Sem nada Somente na areia Né Acabou que Apareceu a podridão Tá bom Então É isso A gente vai Se despedindo aqui Pessoal E Quero agradecer Imensamente a Deus E agradecer a todos vocês aí Que fazem o canal Lourinho Rodríguez Crescer a cada dia mais Um grande abraço Fiquem todos com Deus Então pessoal Olha só Aqui são Enxertos da Nova Tanzânia Né Que Agora fui fazer a gravação do vídeo E estavam Com apodrecimento Então elas estão aqui de molho Na solução De Aliette Com Casumin Eu misturei o Aliette E o Casumin Né É Depois eu vou tirar Vou deixar secando Pra ver se vai aumentar Quando a gente coloca de molho Às vezes aparece Outras manchazinhas Ó Esse aqui tava bem branquinho Coloquei de molho E aí apareceu Algumas manchinhas ainda Escuras Então Quando eu tirar de molho Colocar pra secar Essa planta Né Aí Eu vou Depois de uns três dias Ela secando Fora do substrato Eu vou Examiná-la de novo Pra ver se ainda tem Alguma parte Que precisa ser cortada Eu corto Tá E aí eu selo Com cola Antes de plantar E planto Tá bom Uns enxertos muito bonitos Ó Enxertos Belíssimos Belíssimos De Nova Tanzânia Né Que eu fiz justamente Quando uma das minhas Nova Tanzânia Apodreceu A raiz Eu peguei o galho E fiz Cinco enxertos Dos cinco Hoje eu fui replantar Os cinco Só um que não tava Com podridão Todos os outros Tinha alguma Uma partezinha podre E aí eu fui tirando Tudo E aí coloquei aqui No aliete Com Casuminho Tá Vamos deixar aqui Pelo menos Uns Uma hora Vou deixar eles Uma hora aqui De molho Depois de uma hora De molho aí No aliete Com casuminho Eu vou Tirar E deixar eles Três dias fora Pra observar Tá bom Vamos recuperar Vamos sim Tá Vamos recuperar A plantinha As plantas lindas Caldex lindos Vamos recuperar sim Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti